E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de tudo eu quero pedir o seu like e pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito. Mas bora para o vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar de um investidor não tão popular assim. E também a prova viva de que é possível fazer bastante dinheiro na bolsa de valores sem ganhar muito dinheiro. A gente vai falar de Earl Crowley. Ele é um homem de Baltimore que teve tudo contra ele durante a sua vida. E mesmo assim ganhando apenas 12 dólares por hora de salário acabou acumulando uma fortuna de mais de 500 mil dólares. Crowley nasceu com dilexia e algum atraso em uma família pobre em Baltimore. Então desde pequeno não se esperava muita coisa dele. Quando ele tinha 4 anos de idade ele e seus 4 irmãos foram transferidos para um orfanato depois que sua mãe foi internada em um hospital com um diagnóstico de tuberculose. Após 3 anos no hospital sua mãe teve alta e toda a família foi reunida novamente. Quando ele tinha entre 7 e 8 anos de idade sua mãe deixou claro para ele que a partir daquele momento ele deveria começar a ajudar a família porque ele não ganhava o suficiente para sustentar toda a família. Ele começou recolhendo papel e papelão e também embalando alimentos em supermercados por 6 dólares a hora. Em 1964 ele encontrou um emprego como atendente de estacionamento para a Mercantile Bank em Baltimore por 80 dólares por semana. Em seu trabalho como balconista de banco ele descobriu que poderia comprar ações do banco sem o auxílio de uma corretora por meio de desconto em folha de pagamento e que poderia participar do plano de aposentadoria do mesmo banco. Ele também observou ao longo do tempo que as pessoas ricas que encontravam no banco não estavam necessariamente bem vestidas. Ele diz que aprendeu a não julgar as pessoas pelo que dirigem ou pelo que vestem e sim pela mentalidade de cada um. Segundo ele enquanto a classe trabalhadora economiza dinheiro nos bancos e depois o gasta os ricos investem dinheiro em ações e títulos. Quando precisarem de mais dinheiro podem pegá-lo emprestado usando suas ações e títulos como garantia. Ou seja, não precisarão mexer em seu investimento original. Ele também aprendeu que a criação de riqueza não tinha nada a ver com os altos e baixos da economia ou do mercado de ações. Não se tratava de quanto dinheiro os ricos investiram em ações que historicamente superam outros tipos de investimento. Mas por quanto tempo eles conseguiam manter essas ações para que os juros compostos comecem a trabalhar? Para ele o fator mais importante na criação de riqueza é o tempo. Os ricos não se desfazem das ações quando há uma quebra no mercado. Eles veem as quedas como oportunidades para comprar mais ações. Depois de observar tudo isso, mesmo sendo um cara pobre e sem oportunidades, em 1981 ele estava pronto para se tornar um investidor. Por meio de um corretor da bolsa que ele conhecia, comprou duas ações da Baltimore Gas and Electric. O que suas economias lhe permitiram naquele momento. Logo depois, Crowley levantou dinheiro para fazer uma segunda compra. Duas ações da IBM. Por meio do programa de reinvestimento de dividendos, essas duas ações da IBM foram convertidas em 260 ações. Seu portfólio também inclui ações como Exxon, Mercantile, Chevron, Coca-Cola e Martin Marietta. Err não precisa mais trabalhar para viver. Ele atingiu a sua independência financeira. Ele e sua esposa moram em uma casa com hipoteca paga. Eles não têm dívidas e seus três filhos adultos são bem educados. Até dois deles puderam ir para a faculdade. Seu tempo agora é dedicado a ajudar outras pessoas dando palestras nas igrejas e nas escolas. Informando-as que elas podem investir seu dinheiro. Dessa forma, comprando no começo poucas ações e que você não precisa ser rico para começar a investir. Essa é a tese que ele sempre defende. Mas recapitulando um pouco da história, vamos contar ponto a ponto como ele chegou aonde ele chegou. Basicamente, como ele começou a investir. Recapitulando, ele começou a investir depois que começou a trabalhar para o Mercantile Bank em Baltimore. Um dos banqueiros de lá chamou ele e disse que tinha uma educação suficiente para ir muito longe no banco. Então, sugeriu que ele começasse a investir em ações. Então, basicamente, foi devido a essa recomendação. Mas como ele conseguiu o dinheiro? Bem, ele começou fazendo isso com as boas e velhas moedas de 10 centavos. A mãe dele ensinou como fazer um orçamento, o que fez ele apreciar como um pouco dinheiro pode ir crescendo com o tempo. Economizou o que pôde, o máximo que pôde. Então, fazendo vários trabalhos ocasionais, os famosos bicos, ele foi guardando dinheiro aos pouquinhos. Trabalhou como cortador de grama e lavador de janelas. O que fazia além do seu trabalho diário? Foi então que ele usou esse dinheiro para comprar uma ação da IBM. Mas como ele aprendeu a investir? Ele não sabia na época o suficiente para ficar com medo. Ele sempre foi considerado na escola como um aluno lento. Devido ao fato de ser disléxico. Só que ele falou que ele tem uma extrema capacidade de ouvir o que os outros falam. Então, ele prestou atenção naquilo que os outros faziam para replicar para ele. Então, ele seguiu dicas de corretoras, planejadores financeiros e clientes de banco que ele via no seu dia a dia. Mas ele tem alguma fórmula para escolher ações? Bom, quando ele começou, teve que ser conservador e usar o tempo ao seu favor. Já que ele não podia perder dinheiro, ele tinha que ter muito cuidado naquilo que ele estava fazendo. Ele fala que costuma procurar empresas com estabilidade e que paguem bons dividendos, para ele não precisar se estressar e nem arriscar perder dinheiro nesse tempo. Ele fala que lê bastante as páginas de ações, mas fala não entender tudo sobre elas. Mas, apenas o básico, ele falou também que usou muito da sua intuição ao seu favor. Além de tudo, ele ajuda as outras pessoas a investirem. Ele começou num clube de investimentos na igreja onde ele frequenta. Ele tem treinado algumas pessoas e ajudado elas a espalhar a mensagem de que se pode sim ganhar bastante dinheiro no mercado de ações ganhando pouco. E para quem se pergunta como Crowley economizou 500 mil dólares, a resposta é simples, curta e objetiva. Economizando. Economizando aos poucos desde jovem. Com o tempo, isso aumentou para mais de 500 mil dólares. Basicamente, no início da sua vida, ele sabia que não seria capaz de conseguir um emprego bem remunerado. Ele era disléxico e tinha diversas dificuldades e falta de oportunidade. Quando adolescente, ele percebeu que a única maneira de ser financeiramente livre era economizando, salvando e salvando. Em quase quatro décadas e meia, o Sr. Crowley trabalhou no mesmo estacionamento de frentista, onde ele ganhava apenas 12 dólares a hora. Apesar disso, o Sr. e a Sra. Crowley conseguiram mandar seus filhos para a escola católica, ambos conseguindo empregos extras para pagar as mensalidades. Enquanto isso, Crowley começou a procurar maneiras de investir, investindo aos poucos, todos os meses, há 44 anos. Ele foi capaz de investir uma pequena quantia de seu salário em selos de poupança, que foram usados pelo governo dos Estados Unidos para financiar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Uma vez que ele economizou mais dinheiro, ele começou a jogar no mercado de ações, mas comprando pequenas ações por vez, começando com uma, depois duas e indo aos poucos. Ele disse que tinha muito alto controle. Em vez de pegar dividendos e embolsá-los, ele reinvestia. E quanto mais ações ele tinha, mais dividendos ele ganhava e mais ele reinvestia e fazia os juros compostos trabalharem a seu favor. Segundo o Credit Suisse, ele está 10 vezes mais rico que um americano de classe média. Ou seja, ele superou boa parte dos Estados Unidos, ganhando muito pouco. Agora, se você está pegando o dinheiro que ele ganha e comparando com a nossa renda aqui no Brasil, quem sabe você pensa que ele não ganha tão pouco assim. Só que temos que ter noção que ele recebe em dólares. E para um americano, o tanto que ele ganhava era muito pouco. Mas o vídeo é esse, pessoal. Espero que tenham se inspirado com a história dele. que sem dúvida nenhuma foi um vencedor. Deixe o seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. E também ative as notificações. Valeu, falou e até a próxima!